Shop 370, ela tá me espanando toda aqui. Olha, fazia um tempinho que eu não vinha, né? Fazia. Uma semana, assim. Mais ou menos. É uma paixão. Ah, gente, que coisa boa vir pra cá. Meu filho fica feliz. Fala, você vai gravar lá na Mayumi? Vou, então ele já sabe que eu vou chegar em casa de sacola cheia. Olha, camiseta bebê de mangalonga. Não, camiseta infantil. Ah, infantil, desculpa. Mangalonga, 3,90. 3,90. Essa calça... Calça bebê flanelada, 3,90. Gracinha, né? Petica, bonitinha. Que camiseta adulto? É... 6,90. Tem cacharrão também. Já vai chegar esse friozinho gostoso que a gente tá esperando. Calça pra bebê da Marisol. Olha que linda. Marisol flanelada, 6,90. E conjunto bebê com capuz, 6,90. Baratésimo, baratésimo. Camiseta infantil, estampada, 7,90. Nós temos blusa adulto, vários modelos, 7,90. Olha que legal, gente. Super bonita. E calça infantil da Marisol. Moletão felpado, 7,90. Uma graça. Essa camiseta eu fiquei passada, gente. Olha, você não acredita como é macia, que malha maravilhosa. Saindo... 10,90. Gente, olha, olha essa decote V, que luxo. Nossa, essa eu vou levar um monte, gente. Essa aqui eu não deixo aqui nem a pauta. E conjunto bebê, 10,90 também. Olha que bonitinho. Muito barato, gente. Aqui nós temos... Marisol, que por aí é uma grana preta por R$16,90. Olha que graça. R$16,90, tá? Um mais bonitinho do que o outro. Não tem nem o que dizer, nem o que esperar. Corra, compre. Porque a hora que chegar o frio, as lojas vão deixar tudo lá em cima, né? O que é que você tá me curtando? O tempo tá estourando. Ó, é a rua com a Lisboa? 2, 4, 5, no Tatuapé. Perto do metrô, Tatuapé. Acima de? 50, metade a vista, metade 30 dias. Se não sou eu pra lembrar, hein? Isso. E o telefone é 217-9374. O tempo estourou mesmo. Eu vou acordar, Mayu. Minha mãe não tá dormindo ainda. Vamos acordar, mulher. Acorda, Mayu. Acorda.